yo, o que é isso, pessoal, aqui e aí brasil beleza, olá bts army, olá todo mundo, olá, que tal, como são as filipinas, para acabar indonesia, eu não sei quem é o maior bts army, mas eu ouvi que foi as filipinas, eu não sei, então eu estou cumprindo vocês em sua língua, espero, e vamos ver, eu não sei, eu vi isso no google em algum lugar, como eu, você sabe, os mais ativos eram em, vamos ver, bts army, maior fandom, país os países com os mais fãs bts do mundo os filipinas, sim, e depois a korea e depois a thailandia, sim, eu estava certo, bem, segundo o site, eu não sei, o brasil é bastante forte, deixa eu mostrar o site ah, mas isso foi em 2017 número 10 é mexico de qualquer forma, isso não importa porque todos são uma grande família, nós somos uma grande armada, não importa o país, não importa onde você é, eu só quero dizer olá, olá salve, um, você sabe que eu só quero cumprir você em sua língua, como você está, olá, eu não sei de onde você está assistindo, mas sim, deixe-me saber qual armada você representa, qual país você está de, deixe-me saber nos comentários, ok, então, um, hoje nós vamos reagir a No More Dream, um vídeo oficial de música, então isso é, aparentemente, a primeira primeira música, um, ou a primeira música que eles lançaram, e o vídeo de música, bem, de novo, eu preciso de vocês, para me ajudar com a playlist, porque esse é dia 14 de conhecimento de BTS, aprendendo mais sobre eles, e eu realmente, realmente, gosto de seus vídeos, e eu realmente gosto de sua música, então eu estou muito ansioso para saber mais sobre eles, se você gostou desse vídeo, gostei, inscreva-se para mais, vamos chegar a 43,000, nós temos um BTS Army emoji que você pode ver nos comentários, é incrível para você conseguir aquele emoji, você pode apenas se tornar um membro, e vamos fazer isso, ok, um, estou prontado, captações no, oh, isso não é korea, deixa eu ver se eles têm emiglias captações, ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Big Hit Entertainment wow, eles parecem tão jovens, olha o Jin isso foi 7 anos atrás oh, eles estão apresentando eles esse é o Benkhead exclusivo, haha, e a coolest kids in the world, BTS rap monster, RM, Namjoon, Jin, Jimin, Jimin, J-Hope, V, eles estão tão jovens, E aí, quem temos aqui, agora? Jungle, Jungle awesome E aí, quem temos aqui, agora? Jungle, 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 Jungle Jungle, 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 J O que é isso? O que é que eu vejo JK rapido? Isso é tão legal O que é que eu vejo? O que é que eu vejo? O que é que eu vejo? Porque você tem Suga, então você tem RM Isso é tão... Isso é tão legal Vocês sabem que eu amo rap Eu sei que J-Hope, Suga e RM são os rapistas, certo? Mas então... Isso é tão legal Como... Eles queriam fazer BTS um grupo de rap E então todos poderiam dançar e cantar Então eles... Então eles... Outro tipo de música também Isso é tão legal Eu posso imaginar quando vocês descobriram BtS Você está tipo... Eu sinto que... Wow Jimin tem esses packs LALALALALA O que é isso? A todos os jovens sem seus sonhos Eu estou tão assustado, eu estou tão surpresado Uau Então isso foi, isso foi o seu debut Uau, vocês, vocês, quando vocês viram isso Por primeira vez, vocês devem ter sabido Que eles iriam se derrubar Isso é tão, tão, tão incrível Uau, galera Eu espero que vocês tenham gostado de minha reação Um, se tornem um membro para receber a emoção do BTS Um, o que mais posso dizer? Isso me enxerou, isso foi tão legal Gostou esse vídeo, abençoe se você não se inscreveu Amanhã nós temos um novo vídeo de BTS Deixe-me saber qual vídeo eu deveria fazer Ok, então nós fizemos o universo do BTS Um, alguém me enviou uma playlist E, um, eu tento seguir isso Como eu disse, galera Eu ainda estou aprendendo sobre o BTS Mas, um, desculpa Isso veio de nada Então, aqui é a coisa Vamos fazer isso em cronológico Vamos fazer isso em cronológico Ordem, sequência Eu vou deixar a história Para mais tarde Então, o que vamos fazer é Vamos começar do mesmo começo Então, essa foi a primeira música que lançaram O que música veio depois? Oh, o que foi o BTS O que música foi depois? O que foi a sua segunda música? Deixe-me saber se você sabe Em comentários abaixo Ok, galera E obrigado por assistir Deixe-me saber qual país você representa Deixe-me saber qual país você está assistindo E nós estamos fazendo o mês de BTS Então, tem uma playlist de playlists no meu canal Você pode ver isso E chamar seus amigos Vamos aprender sobre o BTS Bem, vocês já sabem Mas, você sabe Venha assistir a mim Nesta jornada E talvez você gostarão também Então, vamos postar Videos diariamente Todos os dias Às noites Às noites Às noites Então, no Brasil Isso seria 8 p.m Em Indonésia Isso seria Como O que é? 7 a.m 8 a.m Não sei Deixe-me Deixe-me saber, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Eu vejo vocês amanhã Take care now Bye-bye Bye-bye Tchau 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 O que é isso?